Oi gente, bom dia, dia a dia do meu casamento, do meu casamento do Rafael, vamos sim, o que é que estamos? Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração Hoje eterniza a nova canção do mais puro amor Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor Tragam cores para enfeitar, só palavras não poderão contar E o que Deus começa hoje aqui, e promete sempre carregar E ele se amou, veja o brilho em seu olhar Canta a bela história, ela não tem hora pra acabar E ele se amou, nunca mais irá mudar Traga cada dia mais amor, pra esse lar Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor Tragam cores para enfeitar, só palavras não poderão contar E o que Deus começa hoje aqui, e promete sempre carregar E ele se amou, veja o brilho em seu olhar Canta a bela história, ela não tem hora pra acabar E ele se amou, nunca mais irá mudar Traga cada dia mais amor, pra esse lar Cada dia mais amor, pra esse lar Canta a bela história, ela não tem hora Larararararará Lararararará E ele se amou, veja o brilho em seu olhar Canta pela história, ela não tem hora pra acabar E ele se ama, nunca mais irá lutar Traga cada dia mais amor pra esse lar E ele se ama, nunca mais irá mudar Traga cada dia mais amor pra esse lar Quero sua mão pra sempre minha mulher O meu coração me diz que você quer Vamos para o fim, vem nossa solidão Mulher minha menina, teu rosto me fascina Feita só pra mim Preciosa, glamurosa, sou teu fã Incondicional, vem comigo, meu abrigo Vamos juntos, agré o final Pode descansar em meus braços Você é a razão de tudo que eu faço Com você eu posso tudo bem Vem comigo ser feliz, bem Quero sua mão pra sempre minha mulher O meu coração me diz que você quer Vamos para o fim, vem nossa solidão Mulher minha menina, teu rosto me fascina Feita só pra mim Preciosa, glamurosa, sou teu fã Incondicional, vem comigo, meu abrigo Vamos juntos, até o final Pode descansar em meus braços Você é a razão de tudo que eu faço Com você eu posso tudo, baby Vem comigo ser feliz, baby Com você eu posso tudo, baby Vem comigo ser feliz, baby Com você eu posso tudo, baby Com você eu posso tudo, baby Quero sua mão pra sempre minha mulher O meu coração me diz que você quer Vamos para o fim, vem nossa solidão Mulher minha menina, teu rosto me fascina Feita só pra mim Mulher minha menina, teu rosto me fascina Feita só pra mim Mulher minha menina, teu rosto me fascina Feita só pra mim Feita só pra mim Feita só pra mim Quero sua mão pra sempre minha mulher O meu coração me diz que você quer O meu coração me diz que você quer Vamos para o fim, vem nossa solidão Mulher minha menina, teu rosto me fascina Feita só pra mim, vem nossa solidão Sou teu fã, incondicional Vem comigo, meu abrigo Vamos juntos até o final Pode descansar em meus braços Você é a razão de tudo que eu faço Com você eu faço tudo, baby Vem comigo ser feliz, baby Oh, 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 oh